A cobra mais venenosa e mortal do planeta versus a cobra mais temida e a maior devoradora de cobras do planeta Terra. Qual dos dois você acha que vai vencer essa luta? A luta mais incrível que você já viu na sua vida. Taipan do interior é considerada a cobra mais venenosa do mundo e divide esse título com a cobra d'água, a cobra maria. Mas a cobra real contém um título mais perigoso ainda, a comedora de qualquer cobra. E nenhuma cobra no planeta consegue comer ou consegue fugir ou consegue acabar com essa gigantesca cobra chamada cobra real, a maior cobra peçonhenta do planeta Terra. Do lado está a cobra mais venenosa do mundo, do outro lado está a maior cobra peçonhenta do planeta Terra, comedora de outras cobras. Qual será que vai vencer essa luta? A Taipan do interior é bem menor do que a cobra real, só que o seu veneno faz jus ao seu perigo. Ela começa a fugir da cobra real, mas não consegue, a cobra vai perseguindo, é o que ela faz, a cobra real já é treinada para isso. Ela vai atrás da Taipan do interior, a Taipan até consegue dar uma picada na cobra real, só que isso não faz efeito nenhum. Tem um segredo que a cobra real tem que as outras cobras do mundo não tem, ela é imune a qualquer veneno. A qualquer veneno ela é imune, só existe outra cobra aqui no Brasil que também é imune a veneno de outras cobras. É a cobra preta, um pouco menor do que a cobra real, a maior cobra peçonhenta do planeta Terra. Incrível não é? Essa Taipan picou a cobra real, que não gostou nada e reagiu logo com a picada, acabando com as suas chances de sobrevivência. Quem venceu essa luta, com certeza, foi a maior cobra peçonhenta do mundo, que acabou de devorar a cobra mais peçonhenta do planeta Terra. E aí, qual dos dois você torceu? Comenta, deixa o like, me segue e compartilha esse vídeo. Viúva Negra vs Escorpião, essa é uma das lutas mais venenosas do mundo e com certeza, quem vai torcer pro Escorpião, já deixa aqui nos comentários. E quem vai torcer pra Viúva Negra, também já deixa nos comentários, não deixa pra deixar o final justamente pra não ser injusto. Eu torço pela Viúva Negra, que ela é um pouco menor do que o Escorpião e ela é linda demais da conta. Qual que você torce? O Escorpião tem o seu veneno perigoso, só que ele tem que acertar o seu alvo. A Viúva Negra tem sua toxina poderosa, mas ela tem uma arma a mais do que a do Escorpião, que é justamente a sua teia, que é como se fosse uma corda para amarrar suas vítimas. É isso que ela faz em qualquer vítima e não vai ser diferente agora contra um adversário tão poderoso como esse Escorpião. A Viúva Negra já vai atacando imediatamente, soltando as suas teias. O Escorpião tenta até escapar, só que não é uma tarefa fácil. Ela solta mais rápido a sua teia do que contra uma presa menor. Ela vai soltando e rola o Escorpião o mais rápido possível, para que seja, para chegar num ponto que ele não consiga quebrar as teias. E é isso que vai funcionando. Se a Viúva Negra não atacasse tão rápido, com certeza ela perderia essa batalha. Ela é um terço do tamanho do Escorpião. Só que ela foi muito mais rápido, mais inteligente e usou a sua astúcia e a sua arma mais poderosa, que não é o seu veneno, a sua mobilização. Conseguiu mobilizar o Escorpião, que não consegue mais nem se mexer. E o que ela vai fazer agora? Você ainda torce pelo Escorpião? A chance desse Escorpião sobreviver se a Viúva Negra está praticamente zero. Infelizmente, por mais que ele seja forte, poderoso e peçonhento dessa vez, ele não foi tão rápido assim. E a Viúva Negra conseguiu mobilizá-lo totalmente. E o que ela vai fazer agora é simplesmente subir no Escorpião, injetar sua toxina, esperar um tempinho e acabou. Ela vai ter comida por um mês inteiro. E isso é incrível, não é? Já deixe aqui seu like, que é o Zé... Lembrando que a segunda parte desse vídeo é mais incrível ainda. A batalha que você ainda não viu, você vai ver agora nesse canal. Então já aproveita, deixa o like, me segue e compartilhe.